A Abigail também, recentemente, ela descobriu o texto, começando a escrever poesias. Hoje a nossa convidada é muito especial. Agradeço muito a presença, Abigail. Obrigada por ter aceito o nosso convite. O talento foi meu. Vamos começar, então, conhecendo um pouquinho da história da Abigail. Qual foi o seu primeiro contato com a arte? O primeiro, primeiro, foi o que meu pai me fez. Me apresentou a natureza. Foi descobrir o ninho do beijador, a arquitetura da casa do marimbondo, da abelha, o voo da borboleta. Ele me apresentou a beleza da natureza e eu conheci a desconfiar que Deus era artista. Mas eu era muito criança. Depois, eu vi ela outro experimento.